Em cima lá no céu, eu vejo um avião Voando alegremente enquanto eu canto esta canção No meio das nuvens que parecem de algodão Ele voa imponente na minha imaginação O que é que vai no avião? Vai o arroz com o feijão O que é que vai no avião? Vai tomate e maraca O que é que vai no avião? Vai laranja com o guião O que é que vai no avião? Vai tudo que é bom E o que me faz bem? Quero ir no avião também Bem longe lá no alto do azul da imensidão Vai voando bem contente enquanto eu canto esta canção E o céu de brigadeiro vai cruzando firmamento Ele voa velozmente voa como o meu pensamento O que é que vai no avião? Vai o pão com o requeijão O que é que vai no avião? Vai cebola e pimenta O que é que vai no avião? Vai choca com o mamão O que é que vai no avião? Vai tudo que é bom E o que me faz bem? Quero ir no avião também Vai... 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 Vai tudo que é bom E o que me faz bem? Quero ir no avião também